Olá, dona de casa! Prazer! Sou de um canal cantor, meus corações apaixonados Meu nome é Juvenal, prazer total O que gosto mesmo é de sexo anal Pega na minha bimba só um pouquinho Posso te fazer um pouco de carinho Piar o Minha bimba bate, bate Feito máquina de chocolate Não é fácil que se lasque Sou um lobo sexual, sem mentira Eu sou mesmo, pareço um animal Piar o Minha bimba bate, bate Feito máquina de chocolate Não é fácil que se lasque Sou um lobo sexual, sem mentira Eu sou mesmo, pareço um animal Piar o Minha bimba bate, bate Feito máquina de chocolate Não é fácil que se lasque Já falei com o padre pra marcar nosso casamento Já que você entregou o seu tabaco no momento Aí! Se eu sou doente Doente de amor Preciso de você, olha só como estou Ui, ai, 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 ai Só gosto de coroa com mais de 70 anos Por isso que você é que eu mais amo Ai, que emprenha gostosa Retaga Minha bimba bate, bate Feito máquina de chocolate Não é fácil que se lasque Ui, 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 ui Ui, 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 ui Um lobo sexual Sem mentira Eu sou mesmo, pareço um animal Iaru Minha bimba bate, bate Feito máquina de chocolate Não é fácil que se lasque Aú Uh, uh, uh